E agora vamos trazer as informações do futebol aqui no Jornal da Pampa. O Internacional fez a sua estreia no Gauchão. A vitória ontem contra o Veranópolis marcou a primeira partida do Colorado no Beira Rio em 2018. Em busca do 46º título, o Inter deu o pontapé inicial para mais um Gauchão. A partida da estreia colorada era diante do torcedor. Mais de 15 mil torcedores foram conferir a primeira atuação do time de Odair Hellman em 2018. O primeiro tempo foi de poucas chances. O placar igualado em 0x0 lembrava aquele Inter do ano passado. De volta para a segunda etapa, muita coisa mudou. Logo aos três minutos, William Potker balançou as redes. Alegria para o torcedor colorado que via um time com mais movimentação. Mesmo com a melhora, a equipe visitante ainda assustou. Danilo Fernandes fez boas defesas e faltou sorte ao ataque colorado para ampliar a partida. Terminou assim no Beira Rio. Inter 1, Veranópolis 0. Aos poucos a equipe vai pegando a parte física, sempre assim no início de campeonato. Mas o importante foi a organização do time. Eu acho que essa vitória fez o nosso time ficar bastante organizado e dá tranquilidade agora para a continuidade. Fizemos um jogo inteligente, controlamos o jogo até pela qualidade técnica do nosso time. Então, o importante foi o resultado, 1x0. Poderia ter sido um placar melhor, mas o primeiro jogo está bom. A curta pré-temporada pode justificar algumas deficiências do time colorado. A equipe de Odair começou os trabalhos somente no dia 2 de janeiro. E o objetivo é seguir aperfeiçoando o elenco. Agora nós vamos seguir o nosso planejamento, sim, com certeza. E evoluindo na parte técnica, evoluindo na parte tática e na parte física para que o mais rápido possível a gente busque esse time sólido e consistente. E a primeira rodada do Gauchão terminou assim. Com a vitória, o Inter conquistou a quarta posição. Já o Grêmio, com o empate, ficou em sexto. O atual campeão gaúcho é o próximo adversário do Colorado. Depois de terminar a primeira rodada na Lanterna, a equipe do Vale dos Sinos vai buscar a recuperação contra o time do Beira Rio. Promessa de um grande confronto. Música Música Música